Namastê! Tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Se inscreva no canal. O canal está crescendo porque você está se inscrevendo. Praticamente metade das pessoas que me assistem, elas não se inscrevem. Então, se inscreve! Aqui é um canal que trata de temas da espiritualidade com muita seriedade. Também deixe seu gostei, deixe seu recadinho para mim nos comentários. Eu sempre leio depois da publicação do vídeo. E vendo a publicação e vendo o que vocês escrevem, vocês pediram muito o mapa da Shakira. A Shakira, cantora a Shakira, embaixadora da Unicef, compositora e empresária. Shakira, nascida em 2 de fevereiro de 1977, às 10 e 8 da manhã, na Colômbia. E atualmente ela mora em Barcelona. A Shakira, portanto, nascida no dia 2 de fevereiro, ela é uma aquariana com ascendente em ares. E ares rege o que? O corpo. Então, se você tem ascendente em ares, provavelmente você gosta de frequentar academia, você gosta de dançar. O ascendente em aquário, ele rege o esqueleto. Então, ele traz movimento ao corpo. A lua dela está em câncer. Então, a Shakira, sim, estava acreditando que o casamento iria durar. É uma pessoa, por exemplo, a lua em câncer, são pessoas que acreditam nas almas gêmeas. Ela também tem um aspecto em touro. Esse touro que ela tem na casa 2, tem muita ligação com a música. O Mercúrio em Capricórnio, quando ela falou brava lá, lembra? Todo mundo falou, ah, ela é muito vingativa. Eu não acho que ela foi vingativa, ela foi traída, né? Mas as pessoas estão falando que ela está pegando muito no pé da sogra. Ela tem o Mercúrio em Capricórnio. Então, quanto mais velha ela for ficando, mais crítica também, tá? Uma Vênus em ares, né? A Vênus dela, o planeta da beleza, vem todo aqui no corpo. Marte em Capricórnio, uma mulher trabalhadora. Um Júpiter em touro, ganhando dinheiro, só tem risco de engordar. Quem tem Júpiter em touro, geralmente, tem problemas para emagrecer. Eu sei, por exemplo, que meu cliente ou a minha cliente vai emagrecer naquele ano, ela está com Júpiter em ares. Eu sei que ela vai fazer uma academia, mas quando Júpiter está em touro, ela tem uma tendência a engordar. Então, tem que tomar cuidado. Existe um Urano em escorpião, ela apaixonada pela espiritualidade. Netuno em Sagitário, simboliza as viagens. Plutão em Libra, os casamentos. Ela teve dois casamentos, então ela tem um Plutão em Libra. Libra sempre vai reger dois casamentos. A Lili Tintoro, uma mulher com uma voz linda e o Nodo em Libra 27, ela fazendo sucesso no mundo inteiro. Inclusive, gente, a música que fala da traição do Piquet com uma outra garota, né? Contra ela, vamos dizer assim. Inclusive, ela descobriu, a Chaqueira descobriu, comendo uma geleia, parece que a menina mexeu na geleia dela. Foi assim que ela acabou descobrindo, né? Em 2017, já tinha rumores que o casal iria se separar. E essa música conquistou ontem um recorde. 14 recordes é a música latina mais ouvida. Então, eu fico feliz por ela. Pelo menos, ela está tirando proveito dessa traição. Gostei do mapa dela. Ela tem o som na 11, sendo seguida por muita gente. Luana 4, ela mudando de casa. Eu acho que depois disso, ela pode sair de Barcelona. Inclusive, ela tem dois filhos. Aí eu fui pesquisar sobre o Piquet, que ele é o zagueiro do Barcelona. Ele nasceu também no mesmo dia que ela, em 2 de fevereiro. Inclusive, a gente sabe que ele pediu perdão, tentou voltar com ela e ela não quis. A Chaqueira ainda tem mais um estouro. Ela tem aí, em síntese, mais 12 anos de prosperidade. Aparece ela com possibilidade de lançar a própria gravadora. Alguma coisa só para mulheres. Eu acho que seria bacana, né? Fazer algum tipo de gravadora só com mulheres. Ela pode ter problema nos joelhos ou no quadril. Ela é uma pessoa que está sempre estudando e sempre recomeçando. Todos os títulos dela, por exemplo, na numerologia, o 2 do 2, de 1977, resulta no número 19. 19 é o sol. Na revolução, a gente tem a traição e ela é uma pistola nervosa, com uma Lilith em Leão bem empoderada. Deu mais empoderamento para ela. Na revolução, na numerologia, eu tenho o número 11. Ela cada vez com mais força. O Quiron da revolução da Shakira está num grau que é a Ares 13. Toda vez que tem esse grau, eu sei que a minha cliente pode ter problemas na justiça. Um Libra também dizendo que ela vai se mudar, que ela não vai ficar lá. Agora tem um grau bacana aqui. Ela casa de novo. Então, a Shakira vai casar pela terceira vez. E outra coisa que pode ter surpresa, fazer surpresa, ela ou adotando um filho ou tentando por inseminação, ou por inseminação não, por fertilização, ela tentando mais um filho ou pensando em adotar. A única coisa assim, eu acabei nem pesquisando. Se ela tem mãe viva, precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Ela tem um aspecto em Leão que me preocupa e ela encontrando, aí sim, o verdadeiro amor da vida dela. Na revolução, ela continua com sol em aquário. Esse sol em aquário me dá muita popularidade. A lua em câncer, uma querida. Inclusive, os graus são praticamente parecidos do mapa natal dela. Eu acho que ela vai ter algum flerte com alguém com idioma inglês, né? Ela tem o Mercúrio em Capricórnio. O Marte em gêmeos preparando novos trabalhos. Se bem que um gêmeos que ela tem, tá num aspecto de vivendo um momento de crise, um pouquinho ansiosa. Ela querendo aprender uma nova atividade. E tem um grau em peixes aqui, diz que ela vai descobrir mais coisas ainda. Mais coisas devem vir à tona nesse próximo ano. E ela ficando cada vez mais brava. A única coisa que eu pediria pra ela tomar cuidado é com a mãe. Caso a mãe seja viva, eu acabei não pesquisando pra saber se a mãe é viva. Algum problema de câncer no seio com a mãe, tá? E aparece ela ganhando muito dinheiro. Um mapa bom. Gostei do mapa de empoderamento dela, mas não tem jeito. Se você tem ascendente em ares, você é uma pessoa que vai querer dançar, querer fazer educação física, você vai pra academia. Então, são aspectos que dá, né? Aquele movimento de corpo que ela tem. Gostei do mapa dela. O rapaz sendo aquário, o piquê sendo aquário, deixa eu dar uma olhada. Olha, por exemplo, eu não sou muito fã de signos. Por exemplo, ela tem um sol em aquário por nascer no dia 2 do 2. O piquê nascido em 2 de fevereiro também é um aquariano, só que ele tá na casa 11. Eu, particularmente, não sou muito fã de signos. Quando eu estudo a sinastria, que é o amor entre os casais, a relação, se vai dar certo ou não, casa 11 não é uma casa muito boa porque ele marca os aspectos em Lilith, que é a lua negra. Até que durou bastante. Mas se ela fosse uma consulente minha, eu diria pra ela, eu tô vendo muita traição do teu namorado marido. E ela vai descobrir muito mais coisa. Eu acho que não foi só uma vez e ela vai cair pra trás quando descobrir o tanto que esse homem deve ter traído ela com esse aquário na Lilith, na casa 11, tá bom? Vou ficando pra aqui. Espero que vocês tenham gostado e que venha mais música boa. Ela merece. É uma querida. A gente vê ela bombando desde a década de 1990 e ela continua em alta. É isso aí. Um beijo pra vocês. Namastê e gratidão por um dia de luz.